Há mais de 50 anos, o astronauta Dr. Edgar Mitchell, da missão Apolo 14, olhou para a Terra a partir do espaço. De lá, ele viu o nosso planeta como uma esfera azul, solitária e magnífica, suspensa na escuridão do cosmos. E nesse momento, uma nova consciência despertou no Dr. Mitchell. E ele percebeu que a história que conhecíamos sobre nós mesmos e o nosso lugar no universo era falha. E ele entendeu que a ideia de separação, de que somos apenas indivíduos isolados, estava longe da verdade. E hoje, o nosso planeta sofre. Incêndios devastam florestas, rios secam e o lar que nos sustenta está clamando por socorro. O que acontece em um canto do planeta afeta todos nós, porque estamos conectados como um organismo único. Como Mitchell disse, precisamos de uma nova história. Uma história que reconheça que somos parte de algo maior. Uma história que nos inspire a agir e proteger o nosso planeta com respeito e a urgência que ele merece. Uma história que nos une, que nos faz agir. Porque a Terra precisa de nós e nós precisamos da Terra. O futuro depende das escolhas que fazemos agora. E cada ação conta, por menos que pareça. Portanto, vamos proteger a nossa casa, vamos proteger o nosso planeta, porque estamos todos juntos nessa jornada. Seja mudança, o planeta é o nosso lar. Compartilhe esse vídeo. Curta e deixe seu comentário. Gratidão.